Minha voz era fina virada no Sabiá. Nossa, velho, era fina, fina, fina. Eu tinha até vergonha de cantar, tipo, na minha época de criança, assim, 10, 11 anos de idade, assim, porque era muito fina. Era voz de, tipo assim, voz de criancinha puxada, tipo, pra voz feminina. Cantava tom, Pabllo, Pabllo mesmo. Eu cantava Pabllo e aumentava o tom das músicas do Pabllo, porque cantava muito alto e muito legal. É muito... Eu tive essa fase de mudança de voz logo quando eu comecei a fazer barzinho. Tomei no zóio. Tomei. Tomei no taqueta. Por quê? Mas foi uma fase que eu aproveitei pra me estudar bastante, né? Que eu testei vários jeitos de cantar, vários de, tipo assim, sem acompanhamento, sem nada. Hoje eu tenho acompanhamento. Hoje eu já tenho mais noção do que deve ser feito, do que tem de ser feito. As pessoas estranham a voz grave. O grave, às vezes, ele parece ser forçado. Muita gente fala, mas você força pra cantar? Não. Não existe. Não existe isso. É a minha voz. É uma área da minha voz que eu exploro.